Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na DLC da Realeza e com o desafio do gelo marinho aqui com o Gabriel. O Gabriel está igual pinto no lixo, está muito sossegado, está de boa, deu tudo certo para ele, deixa eu ver o que ele está aprontando aqui, ele vai construir a parede lá fora, aí boa, e eu já removo essas daqui, peraí, antes de remover deixa eu colher o arroz, porque senão vai estragar as plantas, vou colher esse arroz aqui logo, aí, conserta tudo aí, bom menino, bom menino. Aí, senão eu ia perder o arroz. Ok, eu tenho aço suficiente para fazer mais uma, não, tenho 53 de aço só. Não, peraí, depois você cozinha. Eu quero que você priorize aqui a... Isso, isso mesmo, que eu quero que você priorize. Se eu deixar de fazer mais refeições... Vamos acelerar aqui. Essa aqui é a minha área, mas também está negativo. Eu vou colocar o outro aquecedor. Está aqui. Instala o outro aquecedor. E aí segura essa temperatura aqui dentro. Boa, já plantou. Boa, Gabriel. E agora... Seria interessante mais aço, né? Se comerciantes ia ser legal. Como é que está a pesquisa aqui? Armadura de placa. Tá, deixa rolar. Beleza, ele conseguiu guardar tudo. Ali fora está desligado. Eu queria dar uma melhorada nessa área. O problema é que ficar desconstruindo parede e construindo de novo, eu perco o material, né? Queria abrir essa parte para cá. Não sei se eu faço um quarto para o Gabriel já. Não está precisando, né, mano? Ele está tão sossegado. O humor dele mal passa de 50%. Eu estou esperando mesmo. Na realidade, é comunicação com a nave, né? Esperando comunicação com a nave. Minha energia está de boa por enquanto, mas tem que lembrar que tem a época das vacas magras e chegou cápsula de carga. Era o que eu precisava. Ok. Vamos montar aquela caravaninha bonita. Caravana da coragem. Essa referência é para os mais idosos. Vamos lá. Você, formar caravana. Gabriel, escolha a rota. Botão direito, escolher. Confirma. Confirma. Volta lá. Escolhe o Gabriel. 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 Tem bastante arroz, hein? E depois do arroz, traz o aço que eu vou precisar para a bacia hidropônica. E eu acho que construindo mais umas três bacias hidropônicas, é provável que eu... Nossa, menos 66 a temperatura. O Gabriel aguenta até menos 68. Então, ok. Espera aí, Gabriel. Não, negativo, mano. Tá maluco? Volta para casa. Eu deixei ele sair. Caravana chegou em Gabriel, bicho solto. Aí, libera os itens aí, mano. Isso. O Gabriel ia embora, mano. Não quis nem saber. Aí. Processa esse material aí. Esse aço. Quanto tem? 93. Então, já dá para fazer mais uma. Mais uma bacia hidropônica. O que eu posso plantar na bacia hidropônica? Morango, batata, algodão, folha de fumo, psicóide e lúpulo. Opa, obrigado. Preciso desse aço. Caramba, o range está bonzinho nesse episódio, hein? Estou até desconfiado. Formar caravana. Espera aí. Ele já descansou? Não, ele está dormindo. Se ele descansar, se alimentar, eu formo outra caravana para buscar o restante do material. Pode abusar também do menino, assim. O eu. Ok, vamos lá. Ele já estava até vindo sozinho para cá. Mundo, formar caravana. Ok. Escolha a rota. Botão direito. Ok. Confirma, confirma e volta. Estou ninja já nisso aqui. É carne de rato, mano. E o restante do material ele vem pegar depois. O mais importante é carregar. Corre, Gabriel. Ih, rapaz. De onde os caras estão vindo? Pior que eu precisava trocar as torretas de lugar. E agora o Gabriel ficou longe pra caramba. Será que dá tempo? Eles vão atacar agora? Deixa eu olhar aqui no histórico. Vou preparar. Tá, então dá tempo. Preciso trocar as torretas de lugar. Elas não estão num ponto legal. É só esperar o Gabriel. Gabriel. Vem pra cá, Gabriel. Cancela. Por enquanto, eu vou reinstalar elas aqui. Seria interessante uma cobertura, né? Vou colocar uma aqui. e a outra aqui. Assim. Se você quiser priorizar, rapaz. Gabriel. Rafael. Não. Mandei você. Priorizar. Nice. Se equipa. Cadê eles? Estão vindo aqui por cima. Eu vou ficar cobertura aqui, né? Esperar. Aí, boa. Vamos, vagabundo. Sério mesmo? Vai pra lá. É, você tá pensando o quê aí? Tá faltando um 1, tá? Tava. Boa. Desestime. Deixa eu diminuir a velocidade aqui pra não capturar. Depende. Deixa eu ver. Não. Caramba, ninguém vem com uma... Desercier Buck. Ô, mano. Presta atenção. Aqui e aqui. Isso aí tudo vai virar aço. E lá vai eu. Enterrar meus inimigos no... Depois eu vou tirar esse estúmulo daqui, tá? Chegou uma cápsula de escape no meio dessa brincadeira. A Minde. Ciumento, estável e gentil. Itens. Pelo de Carmelo... Blá, 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 não. Ok, tem bastante coisa com o Gabriel fazer agora. Esse fugiu. Acho que ele vai... Acho que ele vai cair antes de fugir. É. Ele não vai conseguir fugir, não. Ok, Gabriel. Você precisa... Usar esse aço. Eu preciso aumentar a minha área de estoque. É, eu preciso aumentar a minha área de estoque. Eu vou fazer isso aqui, ó. Três pra cá, que aí eu tenho... Eu vou tentar, né? Fazer isso aqui. E aí ali dentro ali vai ser a minha área de... Até aqui. Isso eu trago até aqui. Acho que o Gabriel consegue se virar com isso aí. Finaliza o cara aqui, mano. Faz seu nome. Vou acelerar um pouquinho isso aqui. Nice. Prioriza o trabalho. Prioriza o trabalho. Prioriza o enterro. E prioriza o enterro. Não quero esses caras aqui vacilando aqui, não. Vamos lá. Vamos ver se ele consegue... Finalizar essa parte aqui de fora. Que eu quero aumentar o meu estoque. E aumentar essa área aqui de dentro, aqui, ó. Pra ficar tamanho total. Gabriel, você não vai fazer isso, né? Deixa eu até abrir aqui, já. E eu acho que eu... O que eu tenho de aço dá, sim. Pra fazer isso aqui. Risco de colapso leve? Como assim, Gabriel? Você é quase inabalável? O que te aflige? É saca psica. Nelly. Não. Não, não, não. Não, não, não. Negativo. É um quartinho, né? Pelo menos. Eu acho que não é uma boa ideia deixar as torretas descobertas. Vou fazer o seguinte. Aqui. Vou fazer um telhado. Pera aí que eu já vou ver essa quest aí. Ordens. Zona. Expandir o telhado. Assim. E... Sacos de areia, de pele... Eu sei que eu tenho pele... Pele azul é múfalo, né? Eu tenho... Acho que eu tenho o suficiente. Pantera, lobo... Urso é melhor, né? Porque pele azul vale mais dinheiro. Dá uma coberturinha aqui, né? Na verdade, o correto era eu fazer o... Barricada, né? Primeiro e depois... Aí eu teria duas coberturas. Assim. E depois assim. Não sei se eu tenho o suficiente, mas isso aqui já é algum começo já na defesa. Vai lá, Gabriel. Vamos ver essa missão aqui. Constantina Uno, a baronesa do Império do Êxodo, está fazendo uma solicitação. Ela quer que você cuide do seu animal de estimação favorito. O macaco Lola. E aí, Gabriel, por nove dias. Nossa. Ele está doente de praga. Eu teria que curar ele. Você levar... Vivo quem aceitou a missão, você levará dois de favor real. Deve manter Lola... E não mandar ela pra... Tá bom. Mas esse bicho vai ter que comer, né? Não quero essa missão não, mano. Vai se lascar. Tá bom. Gabriel, você vai ter que processar uma. Construção falhou, Gabriel. Que vergonha. Que vergonha. Expandir essa área pra cá. Porque depois eu vou remover essa área, né? Não pode esquecer disso. Aqui dentro vai ser um quartel general. Ok, acelera. Isso, garoto. É isso aí que você tem que fazer. O que ele evolui quando ele está aqui? É fabricação? Eu acho que eu preciso cozinhar. Não. Cozinha, depois você come. Não vai me comer coisa crua, não. Aí, pronto. Vou dar esse boi pra você. Tá melhorando aqui a minha defesa, hein? Peraí que eu tampei aqui. Ah, pensei que eu tinha tampado a... A área do... Vermissão. Não dá pra fazer. Tá bom de comida, né, Gabriel? Muito cansado. Vai dormir, meu filho. Aê. Pô. Não vai me dar um colapso agora, né, mano? Depois de tudo isso, vai colapsar porque tá cansado. Você tá de sacanagem comigo. Tá indo bem, tá indo bem. Vou dar uma aumentada boa na base, hein? Gastar esse aço aí de alguma maneira. Eu acho que eu tinha que desligar as torretas. E desligar mais o quê? Caramba, não veio mais nenhuma nave, hein? Tem que finalizar lá em cima. Ah, mano. Eu preciso de mais pedaços de aço que eu preciso isolar aqui, ó. Depois que ele terminar ali em cima... Arquiteto, estrutura... Vou fechar aqui agora. Só que antes de fechar aqui... Expandir essa zona... Nossa, o que eu fiz aqui, mano? Expandir essa zona... Aqui. E aí... Que já deixou de ser, né? O Gabriel tá um bicho solto mesmo, hein? Caramba. Impressionado. Só não era pra ele ter ido lá embaixo buscar um pedaço de... Onde é que ele foi, né? Quando ele fechar aqui, eu abro aqui. Caramba, eu queria uma nave de comércio só, mano. Mas o Ranger tá miguelando essas naves de comércio, hein? Eu preciso comprar coisa, eu tô cheio de dinheiro aí pra gastar. E por que que eu tô com doze penoxilina? Já passou tudo isso de dia, já? Ninguém viu, Gabriel. Vai ficar tranquilo. Ok. Já conseguimos já... Delinear uma base aqui, hein? E tome cápsula aí. Carga, mano. Carga não. Perfil. Atirar 10. Ele não medica e não socializa, mas é um baita atirador. E aí? Eu tenho espaço. E tenho comida. Eu preciso de nego bom de tiro. Vamos providenciar mais uma cama. De madeira. Eu tenho madeira? 45. Tenho 75. O site era eu fazer de aço, né? Ok. Gabriel. Aqui vai ser uma cama médica. E o Gabriel vai lá resgatar esse cara. Vamos lá. É... É... Ah! Caramba. Eu ia resgatar o cara. Deixa eu ver esse aqui que entrou. Como é que é o perfil. É. Tem 0 de atirar. 7 de minerar. É um bom pesquisador também. Ótimo pesquisador, pra falar a verdade. Tá bom. Vamos... Eu não vou ter comida pra isso. Eu vou precisar fazer muito aço agora pra... Vamos ver, vai. Deixa eu dar uma diminuída na velocidade aqui, que agora eu preciso ajeitar esses detalhes. Você só aguenta até menos 33. Eu tenho alguma roupa pra você? Tenho. É de defunto, mas, mano, você não vai morrer de frio. Depois a gente vê o que que faz. Cuidou do cara. Guia médica é só medicina. Hum... Era pra mudar pra prisioneiros, né? Mas não. O que que ele seria? Visitante? É, visitante. Ok. A Arlene entrou. Gabriel. Pega uma arma aí. Ela pesquisa bem, né? Isso. Agora tem um pesquisador. Gabriel fica mais... Mais bicho solto ainda. Só que eu não tenho cama pra ela. E eu tenho que transformar isso aqui num quartel. Não tenho o que fazer, não. Várias hortas hidropônicas aqui. Cadê... Mobília? Cama de asco custou 85, mano. Meu Deus do céu. Cama cara. Acho que eu vou fazer um local pra dormir ou colchonete. O colchonete também é legal. Colchonete de... Pele de urso. O que que eu tenho aqui? O que que é isso? Pele de urso só sobrou 10, mas eu tenho mais coisa. Eu tenho aqui, ó. Pele pesada. Cochonete de pele pesada. Pronto. Ah, mano. Vai ficar perturbando o sono. Infelizmente acabou seu... Sua paz aí, Gabriel. Acabou a solidão e a paz também, né? Esse maluco, ele tá sem roupa nenhuma, né? De frio. Ele não aguenta nada. Precisa de mais invasões pra desvestir os cara. Aí, ó. Se juntou já. Pera aí. Então... Libera essa metralhadora. Arlene. Libera essa metralhadora. Tome um calmante Psiclo. E o Q1 aqui vai equipar a metralhadora. Essa fogo aqui eu já posso remover. Tá de boa. Tá de boa. Temperatura tá ok. Eu precisava de mais arma, né? De longo alcance. Eu não tenho mais arma de longo alcance. Mano. Meu Deus do céu, mano. Aê. Agora você tem cama aí também, pô. O que ele tá indo buscar? É, ele tá indo fazer a limpa nos pedaços de metal, né? Só que a temperatura tá menos 82 agora, né, Gabriel? Não dá mais pra você ficar brincando, não. Eu não sei se foi uma boa ideia eu ter feito, ó. Mano. Não é pra você sair daqui. Infelizmente... O que que eu faço com esse cara agora? Eu não tenho roupa pra ele. Preciso esperar uma invasão. Ou fazer uma bancada de costura. Eu não tenho material pra isso. O que eu tivesse eu não tenho o que fazer. Defunto. Defunto. Esse não é de defunto. Fala. Lilian Teixeira. Seja bem-vinda. Obrigada por se inscrever. Priorizar. Toca. Vamos ver se ele aguenta. Ele não vai aguentar, mano. Ok. Ele se vestiu mais ou menos ali. Ele ficou com menos 47. Tá bom. Aqui dentro tá menos 52. Tá ok. Precisa melhorar essa situação aqui, né? Precisa melhorar bastante isso aqui. Essa área aqui de dentro aqui. Deixar ele se curar. Depois eu mudo a cama pra cama dele mesmo aqui. Ae, mano. Até que enfim o Randy deu uma dentro. Mandou uns comerciantes de produto exótico aqui. Só que é aqui fora aqui, né? O negócio. Vamos lá chamar a nave. Vamos ver o que esses cara tem. Até que enfim. Só que as coisas não estão todas na área da baliza, né? Só que eu acho que o mais importante tá. Vamos lá. Vamos vender as drogas. Vamos nem pensar duas vezes. Menos o antibiótico. Bobicediário vou vender também. Plastiaço não. Vender a cerveja. O que mais que eu posso vender? Componente avançado não. Componente não. Nossa, os cara tem rim. Inibidor de dor. Uma perna protética. Um gastroanalisador. O que mais? Chife de tumbo. O meu ouro tá fora do alcance. O que eles tem de interessante pra eu comprar? Aparentemente nada, mas eles vão me dar ouro. Eles tem um asno, né? Neutromina, por enquanto tem a medicina Glitter World. Ok, peraí. Deixa eu fazer um esquema aqui. Confirmar. Beleza. Beleza. Prioriza o transporte. Trazer as coisas pra cá, pra perto da baliza. Isso aqui era pra ter vendido, não era? Inverno vulcânico. Algum vulcão distante começou a expelir grandes quantidades de cinza na atmosfera. A cinza na atmosfera obscurecerá o sol. As temperaturas caem e as plantas sofrem por falta de luz solar. Mano, vai ficar frio. Pode se preparar que vai esfriar. O barato vai ser louco. A minha baliza... Tem que mudar ela de lugar. Vou tirar aqui a descrição da sala que eu não consigo ver até onde ela tá pegando. Mudar ela pra cá, ó. Acelerar aqui um pouquinho. Situação do Gabriel. Ok. Carrega... Isto. 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 Vender o ouro também. Vender o ouro também. Ixi, Maria. Vamos mudar o sono até umas horas ali. Vamos ver. Priorizar o ouro. O Gabriel não é muito bom, né? Nesse aqui. Peraí. Deixa eu ver quem é que tem mais skill social. Gabriel tem 0,27. Esse aqui não tem nada. E a Erlene tem 4,8. Então vamos lá. Vou vender o plástico e aço não. Vou vender o lucifério. Vender o brilho. O componente não. O que que eu compro desses caras? Nada. Vou vender o ouro também. Vou levar quase toda a grana dele e vou ter que guardar. Lançador de foguete apocalíptico. Acho que esse aqui tem uma carga só, não é? Esse item. Descrição. Ponto de vida 100. Valor de mercado 1000. Massa 8. Beleza, menos 3. Toma habilidade. Multiplicador. Dano 50. Poder de lentidão 0,5. Penetração. Lançador de foguete de uso único para uma rápida sucessão. É isso mesmo. Só funciona uma vez. Só tem um tiro. Treinador psíquico de pulso desequilibrador. Bloqueador de dor. Caçador de humano. Armamento compacto. Análise molecular. Computação neural. Mano, tem um bagulho aqui que é caro, viu? Isso aqui é para os bichos ficarem doidão, mas não tem o que fazer. Lança, não. É. Acho que é isso. Não tem o que fazer, não. Ok. Só me dá o gold aí e já era, né? Tem o que fazer, não. Não sei que ele ia ter umas armas decente para eu trocar e tudo mais, mas não teve jeito não. Então, ó. Cinco mil e treze de prata. Pelo menos dinheiro eu tenho agora, né? Ele não tinha nem... Ok. Dá para fazer mais uma bacia. Eu vou precisar agora, né? Precisar de várias. Ó, a refeição já acabou. Tenho carne e tal, mas tenho bastante arroz, dá para fazer bastante refeições. Mas eu tenho que tomar cuidado. Preciso de mais bacias hidropônicas. Mais mesmo. Muitas mais. Muitas mesmo. Ok, terminou a pesquisa. Vamos para... Próteses? Morteiros? Morteiros? Próteses. Não faz. Deixa rolar. Ó, Gabriel. Que vida. Que vidinha, hein, mano? Espera aí. O Gabriel tem que cozinhar quatro. Quatro. E a Arlene, um ponto dois. É, Gabriel. Sobrou para você, mano. Opa! Temos um problema de energia. Deixar carregar as baterias e depois a gente volta. Mano, está vendo 73 aí fora. Você está indo atrás do quê? O Gabriel está aguentando muito a temperatura. A Arlene pesquisa. Esperar esse cara se curar completamente. E quando ele acordar, ele pode equipar a metralhadora. Ixi, Maria. Vai acabar a energia. Ok. Ah, é as cinzas vulcânicas cobre o sol, mano. Temperatura. Fogueirinha aqui. E vou desabilitar. Isso aqui. Para ele não ficar reabastecendo a fogueira. Depende agora das turbinas, hein. Ixi, Maria. Se eu não tiver energia nas baterias, caso aconteça uma invasão, eu estou lascada. Eclipse acabou. Eu estava em eclipse e inverno vulcânico. Agora que eu entroquei. Acalmante psíquico acabou também. Putz, só porque eu acabei de falar, mano. Quem vem lá? Ok. Se eu conseguir puxar esses caras para fora... Eles vão vir de uma vez? Não, vou dar uma enrolada. Então eles vão se lascar, né. Vão dar aquela... Olha lá, já estão tomando dano já. Então, eu tenho um pouquinho de energia. Eu preciso ligar de novo as torretas. O Gabriel prioriza aqui. Prioriza aqui. E já fica por aqui. Menos 91 lá fora. Não deu para os caras, mano. O que esse aqui tem? Roupinha de frio. Olha lá. Não deu para os caras. Não teve jeito. É preciso fazer um bom estoque de roupa, né. Juntou aqui. Ambrose é uma boa ideia ter isso aqui na base. Mas ok. O Gabriel provavelmente estava tremendo já. Falei? Vamos desvestir esse maluco. Questa disponível. Aglomerado aterrorizante. Não, 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 não. Eu vou precisar fazer uma área aqui. Área 1. Eu vou expandir ela. Para cá. E as paredes também. Porque esses caras não tem agasalho para isso. E provavelmente essas roupas que vieram aqui não são o suficiente. Então eu vou criar uma restrição agora. Ah, esqueci de mudar ali os caras para... Eu vou copiar as configurações que der para eu deixar eles também se divertir. E talvez eu coloque um pininho no chão para eles treinar a pontaria. E o On e a Arlene fica na área 1. Isso aqui... Casaco de pano. Toca de pano. Tudo zoado. Deixa eu ver essa quest. Não! Eita! Aceitei, mano. Eu não sei nem o que que é. Não tinha descrição na missão. Eita, nós. Tá, eles vão ficar lá, né? Eles não se importam com a temperatura. Ah tá, essa aqui é a torreta. Esse aqui se importa. Menos 100. Uh, o bicho é bruto, hein? Caramba! Tô a verde aqui, ó. Tá perdido aqui, verde? Tá, vamos soltar. Ok, tá pesquisando. Deixa eu dar play aqui. E vamos aproveitar e finalizar esse episódio. Né? Tá de boa. Por enquanto, pelo menos, tá de boa. A gente se vê no próximo episódio. Pra esse aqui não ficar muito grande. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.